E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasedo. Vocês não estão me vendo, mas vamos jogar uma partida em Cyberhunter. Dessa vez, pelo menos com os comentários. Não vai ser só um rockzinho pauleira dos bons, de fundo. Vou tentar conversar aqui, brincar um pouquinho. Uma partidinha básica que esperamos vencer, né? Conseguimos vencer uma vez em live depois de muito, 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 muito tempo. Não sei se agora consigo mais uma vitória. E os níveis foram praticamente resetados depois dessa nova atualização, porque muito tempo sem jogar. Vou tentar tirar um resultado bem positivo, certo? A meta é ficar entre sempre os top 10. Se a gente conseguir bater o top 10, tá valendo, certo? Não esqueça de se inscrever no canal, muito importante que me dê aquela força. Também se inscreva no Aula de História da Web 3.0. Já batemos 2 mil inscritos lá. A meta era bater 5 mil aqui até o final do ano. É difícil, mas vamos tentando, certo? Bora lá pessoal. Olha aí, estamos no pódio. Em segundo, mas estamos no pódio. Vamos tentar fazer um resultado positivo. Lembrando, top 10 já tô acertado. Vamos ver como ele tá passando lá. Tem gente caindo. Já vou cair também dessa, diferente do criativo, porque não gostaram de cair nisso, porque cair muita gente. Aqui eu até gosto de cair do mesmo furdunço. Vou tentar fazer uma jogatina esperta aqui. E se defender. O primeiro passo é um equipamento bom. Vamos ver como eu posso cair. Acho que é sempre que tem pelo menos umas 4 ou 5 casinhas. Ali, daqui no lugar ele tá bom. Difícilmente vai cair alguém junto aqui. Eu tô com a Flamingo aqui, na pior das hipóteses já consigo me defender. Lembrando que eu gosto das foxtrot da vida. E daquelas arminhas amarelas que eu nunca lembro o nome. Essa aqui mesmo. Como é que eu não uso essa arma aqui? O Delta. O Delta é bom. Mas tem mais uma arminha amarela que eu não lembro o nome, que é bem boa também. São alguns rifles e tudo mais. Acredito que eu caí sozinho. Não vejo movimento, não vejo tiro, não vejo nada. Vamos pegar os cubinhos quânticos, né? Muito bom, né? Pra nossa proteção. Pelo menos, algo a gente consegue pegar. Tô 250 metros da safe. Tô na posição razoável. Pra começar um tiroteio bacana. Eu tô bem longe da civilização, né? Tem uma muniçãozinha razoável. Vamos ver se a gente consegue trombar com alguém. De preferência com o resultado positivo, né? Poxa vida. Tentar fazer um enfrentamento bacana. Essas cabaninhas aqui sempre tem uma corte e tudo mais. Alguém já matou alguém. Já temos a First Blood, né? O primeiro sangue, o primeiro matador. A primeira morte já foi consumada. Aqui eu acho que não passou ninguém ainda. Pente de espingarda não me interessa, porque eu não tenho arma pesada. Vamos subir aqui, pra ver se tem alguma coisa. Vou tentar não ser surpreendido tanto nessas gameplay também aqui, porque... Opa, tiro pra cá. Vamos ver, vamos ver. Já tem tiroteio. Alguém morreu. Vamos na manhã, vamos na manhã. Sem aparecer muito. Já foi. Beleza, apesar de não, vamos sair zerado. Vamos catar essa delta. Já tô com duas delta, no final das contas. Uma delas, pelo menos, eu posso trocar. Vou fazer duas armas boas. Pra que lado tem civilização? Pra cá... É uma partezinha mais alta, né? Essa região aqui, ó. Project Galaxy. Que foi o... Era o primeiro, né? O top 1 do... Do pódio. Já tá matando gente também. Bom, eu fui o segundo, já matei um também. Então, não estamos tão... Estamos tão atrás desse povo aí. A gente deixa pra trombar com ele no final, agora é essa. Aqui não tem nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Que se aproveite. Tem gente lá embaixo, será? Não vejo ninguém. Que lado é a safe? Safe é pro outro lado. Então, vamos nos direcionando pra dentro, que ela vai começar a fechar. Quanto melhor a minha posição... Opa, tem uma casinha aqui. Tô mais bem posicionado, mais tempo eu devo durar vivo. Espero. Aqui tem uma... Essa aqui é o Detona Dragon X? Não. Ah, é um Alpha. O Alpha eu gosto. Essa arma aqui eu também gosto. Só não gosto dessa mira. Prefiro uma mirinha mais interessante. Mais interessante. Vamos a Delta. E a Alpha. Não vejo passos, nada acontece. Vou só trocar as miras. Essa mira 2x não é ruim. Aqui eu vou... Opa, aí ganhei. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Já era. Vamos recuperando vida, recuperando vida, recuperando vida. Pra chegar aqui, tem alguma coisa aqui preste. Uma mira. Vamos catar essa mira. Vamos botar essa... A mira 2x nas duas. Vou descartar essa aqui. Vamos botar essa... Eu não sei. Tô tentando trocar bagulho bagulho na minha vida dessa, poxa. Fiz até uma comunicação. Não tem ninguém, não tem ninguém no meu time, mas fiz uma comunicação. Aí. Ah, finalmente. As duas estão com a mesma mira. Não é a mira ideal, mas é o que tem por enquanto. Temos com dois abates. Vamos tentar... Em busca de um lootzinho melhor. Eu queria uma... Uma... Uma mira sniper. Uma 4x ou 3x. Já me deixava faceiro. Porque eu ficava com uma... Uma arma pronta. De prontidão pra... Pra perto e pra longe. Essa região aqui sempre é... Tem furdunço, tem tiro. Aqui o caixão vazio ele já é um rifle, né? Mas eu não curto muito. Eu prefiro essas armas que eu tô aqui com uma mira boa. Kit médico. Nada, nada que... Opa, tem passado. Fui eu? Fui eu? Ah, não. Fui eu mesmo. O cara caiu não contou a morte. Depois contou. Ai. Ai. Daqui a melhor da boneca. Aí. Mesmas armas que eu tinha. Um passinho, um passinho, um passinho. Catando só as recuperações. Esse que é o mais importante agora. Esse capacete também já tem. Esses containers já foram... Basculhados. Agora vamos atrás lá dela. De algum outro lugar pra... Melhorar o nosso loot. Em busca de uma mira, né pessoal? Poxa, eu queria uma mirinha bacana. Uma mira de longe. Pra não ser surpreendido. Já temos três abates. Uma mira 3, 4x já nos ajuda a evitar imprevisto. Lembra... Opa, tiro. Como eu não tenho uma mira boa, não consigo nem me defender, seja lá de quem tá vindo. Então vamos... Ó, vamos aumentar nossa blindagem. Operação 100%. Cadê? Tem gente aqui. Tem gente aqui. Aaaaaah, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou! Levou... Vou levar esses loucos tudo... Filho dos Céus, caixão vazio, tá? Nem uma dessas arminha não... Não me chama atenção. Tem mais tira pra cá? Tem uns pipocos vindo aqui, ó. Tem gente pra cá, só não enxergo. Então deixa quieto. Vamos partir pra dentro de uma casa. Ih, tem tira, tem tira aqui pra frente. Vamos ver se eu consigo... Eu queria ver... Onde é que tá... Onde é que tá esses caras? Tem um pra cá... Nessa região... Cara, eu vou... Eu vou me arriscar aqui nessa caixa aqui, só pra... Lá em cima. E lá também. Olha lá. Eu já vi o cara. Será que ele me viu também? Põe que eu não tenho mira. Eu não tenho mira boa pra pegar esses loucos. Vamos subir aqui, não. Vamos subir. De repente tem alguma coisa aqui pra chegar pra cima. Os cubos quânticos já estão ok. 470 de 500. Pera aí, bonequinho. Eu quero uma mira boa, tiozinho. Tá difícil. Com a 2x só eu não vou me criar. A Detono Dragonetes já passei por ela, mas eu tô... Essa Alpha é interessante. O meu problema é mirar. É mirar nos bonecos. O meu problema é a precisão. Eu preciso de uma precisão melhor. Ah, tem tiro aqui pra essa região. Vamos... Opa! Tem tiro pra cá. Tem tiro pra cá. Tem... Essa região tá meio minada. Ó, vamos ver o Coutinho que tá mais perto. Aqui pra rua e aqui pra trás. Rapaz, fiquei na tensão agora porque eu... Ó, tá muito perto desse tiro. Cadê os louco? Tem só 34 vivos. Os loucos já estão tretando aqui. Pra eu matar eles tem que estar razoavelmente perto. Se estiver muito longe eu não cato meus tiros. Não pega. Vou fazer uma voltinha atrás da casa. Bem na manha. Vou catar esse kit médico. Eu não quero atravessar... Ah, tem gente aqui na minha frente. Ah, tem gente aqui na minha frente. Hum... Já se põe o desvoador. Esse cara não tem mira, pio. Mas não é só eu. Não é só eu que tô apanhando pra... Pra ter uma visão melhor. Deixa eu atravessar a rua aqui. Essa rua aqui é... Meio perigosa. E... Vamos subir na casinha. Vamos subir também entre os 27. Lembrando que a nossa meta é sempre ficar entre os 10. Uns 5 abates. Estamos... Estamos perto. Estamos próximos da... Da nossa meta primária. Se der vitória, beleza. Se não der, paciência. Tem luvas. Cara, tem de tudo pra cá, mano. Não tem uma porcaria de uma mira. Vou subir aqui. Essas regiões já foram tudo invadidas. Regruda aí, bonequinho. Nada, não é nada, nada. Nenhuma mira. Ó, tem tiro pra cá. Como eu não tenho mira boa. Como eu não tenho mira boa. Não... Não é... Não é nem muito seguro. Olha aí. Levei. Levei dois. Levei. Levei oito. Até perdi nas contas. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Estamos sem mira. Sem mira boa. Sem uma sniperzinha de qualidade. Mas estamos... Estamos levando os caras. Foi oito. Quatrocentos metros da safe. Quatrocentos metros da safe. Tá muito longe. Dessa vez não tô nem... Ah, aqui, rapaz. Mais um. Ah, finalmente uma mira. Vou me organizar aqui. Eu vou botar a mira na alfa. Vamos carregar pra ficar bonito. Ah... Ué, não é essa aqui. Aí... Tem gente pro outro lado da ponte. Ai, meu Deus. Tá vindo a tempestade. Tô lascado. Eu vou... Eu não queria fazer minha motinha. Mas eu tô muito longe. Eu acho que vou ter que fazer. Bora, bora, bora. Corre, bonequinho. Onde é que tá... Onde é que tá safe? Ih, tá longe pra dedo. Duzenta e cinquenta metros. Tô entre os quatorze. Bora, 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 bora. Ah, eu tô com a adrenalina aqui. Tô pagando vale. Corre, bonequinho. Aí, agora vale. Ganhei o nitro. Corre. Ih, tem. Tem carro aqui perto. Nossa, foi muito rápido. Vamos lá que tem um motoqueiro fantasma que tá vivo ali ainda. Tamo entre os doze. Ai, tô tomando. Entra, 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 entra. Eu não vou me expor ainda Tem uma galera que tá se aglomerando Sabe que aglomeração é perigosa Ah moleque, tá ali atrás de mim, cadê? Ah moleque, Matia querendo me pegar Não é o Matia, o nome dele é Matia Não é o Matiazinho Tá com a vida cheia e munição também Bora, já estamos entre os 10 A nossa vitória é chegar entre os 10 Tem alguém atirando, mas eu não sei se é em mim Vou tentar dar um Dibre aqui Chegar Chegar perto Já assumiu a marca do tiro Ah A tempestade tá me pegando agora Ah, tô tomando, tô me lascando 1, 2, 3, 6 Corre, buraquinha Corre, 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 corre Aí Show Só que a safe tá lá em cima Ah, vamos ver se dá pra chegar Vai, vai, vai no modo do Spider-Man Aí Chegamos, chegamos Dá pra ganhar ainda Dá pra ganhar ainda Dá pra me dar cheia Entre os 6 Tem um barquete lá do outro lado Vamos lá Vamos controlar bem a situação Tem, 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 tem tiro Ó, os tiros tão pingando É lá Cadê o cara que atirou nele Aí Não tá muito seguro Essa minha região aqui Eu vou correr lá pro lado da ponte Entre os 4 Ah, é Será que top 3 ainda dá? Eu vi que os caras tão tretando Daquele lado, ó Daquele lado de lá É onde tava acontecendo algo Como eu não enxergo Sou meio cegueta Tem que despar pra mim ainda Aí, droga Lascou, 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 lascou Aí Olha, tô numa região até Estrategicamente favorável Se ninguém me vê Olha lá Ah, fugiu Ah, meu Deus É eu e mais dois E a Safeway fechada Que é um segundo dia E eu tô lascado Por uma região ruim Ah, vou morrer afogado Ah, como é que eu vou pra baixo Aí Ah, você está tirando em mim Ah, acho que é um no outro Olha lá, escou Tá só aí Ah, vai, vai, vai Vai, 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 moleque Vai, moleque Ah, vai, 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 vai Ah, não acredito Que fiquei em segundo Ah, mas tá bom Perdi pro Robocop cearense ali De bigodinho e tudo mais Mas tá bom Boa numa partida De repente se eu tivesse atravessado A ponte Eu tivesse mais munição Eu tinha ganho Segundo lugar Tá bem bacana Temos 100 pontos Com 10 abates Nossa média de 10 abates Tá voltando Show de bola, pessoal Antes de mais nada Agradecendo todo mundo Que acompanhou até aqui Quem não acompanhou Paciência Muito obrigado Não esqueça de se inscrever no canal Quem puder dar aquela força E até a próxima E até a próxima E até a próxima